E.A. Sports, it's in the game. Vamos aí para o FIFA 2013, novo lançamento da E.A. Sports, está muito bom, está fera demais, eu não sou fanboy, mas o FIFA está ótimo, pese ele está uma porcaria comparado ao FIFA, isso na minha opinião, não sei as suas, então vamos lá, o que interessa é que o FIFA está ótimo, e minha opinião não é tão válida assim, a opinião que vale mesmo é a de você. E vamos lá, está carregando aí no meu PC da Xuxa, PC do Tarzan, aí carregou essa bosta, e aí temos aí um novo sistema do FIFA, o Match Day, ele pega jogos da vida real e manda para o FIFA, ou seja, ele pega a classificação real do time no campeonato e manda para o FIFA. No Brasileirão, o São Paulo está em quarto lugar, e realmente está em quarto lugar também no FIFA, o Corinthians está em quinto lugar, infelizmente o FIFA atualizou mal, mas o Corinthians é, tanto faz, zoeira. Mas também temos um outro detalhe, você apertando o RB, aparece os 5 melhores do time, Luiz Fabiano é o melhor do time de São Paulo, ele fez 16 gols, E o Osvaldo fez 8, o Lucas 6, o Jadson 5 e o Maicon 3. Já no Corinthians, o Paulinho fez 7 gols, o Romarinho 6, o Douglas 6, o Danilo 5 e o Paulo Guerreiro 4. E aqui também aparece, quais estão lesionados aí, quais jogadores estão lesionados, quais estão suspensos e quais estão na seleção. E como a esposa admitiu, eles não conhecem muito bem o futebol do Brasil, o futebol brasileiro, não conhecem muito bem, e por isso o Brasil não está tão dedicado que nem os times europeus. Aí o Real Madrid está certinho, está em terceiro lugar, em uma boa fase, e o Corinthians, oh, Corinthians de novo não. Vamos colocar o Barcelona, Barcelona em primeiro lugar, e em uma boa fase, dois pontinhos aí para cima e um para baixo, em uma boa fase. Espera aí, vamos ver aí, Cristiano Ronaldo fez 12 gols aí, na temporada. Leonel Messi, 15 gols, esse cara aí é de outro mundo. E os que estão aí lesionados é, o Higuaínho, o Marcelo, e para o time do Barcelona, o Abidal, o Adriano, o Sanchis, o Thiago e o outro cara lá que já passou. O time todo ferrado, na seleção nenhum jogador. Vamos aí iniciar a partida, e eu vou parar de falar aí, e vou começar a falar outra coisa. E o elenco está totalmente atualizado. Sérgio Ramos, uma boa fase, Cristiano Ronaldo também numa boa fase. José Calejão também numa boa fase, Morata também, o time todo está numa boa fase. E na opção de jogo, você pode deixar em qualquer nível, e deixei no nível lendário. E vocês aí podem escolher a arbitragem, e eu vou deixar esse juiz. Ele é tolerante, e ele tem um rigor para cartões e para faltas. Vamos no Santiago Bernabéu, na estação de verão. Horário será às 9, não, 10 horas. Clima vai ser com chuva. Deseiro do gramado normal, padrão. Desgaste do gramado, nenhum. Velocidade do jogo normal. Modo lendário, like a boss, porque eu sou o zika da balada. Eu não gosto de falar essa merda, essa coisa é coisa daquele tipo de gente, sabe? Que eu não vou nem comentar. Eu não curto falar esse tipo de coisa, mas sei lá, vendo a minha cabeça, eu falo. E uma abertura bem animada, para começar a partida. Para habilitar aí seus nervos aí de emoção. Na chuva, a bola correndo de uma forma diferente, mais rápida. Vocês podem ver aí em imprensa, uma parte de câmera aí filmando, filmando e tirando foto. E em volta aí do campo também. Isso aí é uma super novidade para o FIFA. E o FIFA é um jogo muito bom. E ali tem os soldados, tem os policialzinhos ali para guardar os jogadores. Para fazer a segurança básica. Se fosse no Brasil, estava o exército todo. E vamos iniciar para não demorar tanto. E o FIFA tem um novo sistema, mais um sistema, uma nova engine. Sei lá se fala engine, engine. E essa engine é a First Touch. Ou seja, essa engine, quando você faz um passe, ou recebe o passe, O jogo, o jogador é impervisível. Ele pode errar, ou acertar o passe, ou o domínio. No FIFA anterior, você acertava sempre. Você não errava nenhuma. Nesse FIFA já é impervisível. Você pode acertar, pode errar. E é assim como na vida real. E o posicionamento dos jogadores estão bem melhores. Eles são com uma inteligência artificial muito elevada, muito boa. Estão parecendo de verdade. Até os de verdade são burros. Quer dizer, perto dos do FIFA. Mentira. Na vida real também a inteligência é super real, né? É claro, na vida real. Mas o FIFA está muito próximo à vida real. Messi. Em relação a gráficos, estão muito melhores do que o FIFA anterior. Muitos aí reclamavam do FIFA, que o gráfico não era muito bom. Que no PES era muito melhor. Que no PES era muito melhor. Que no PES era muito superior. Não sei o que. Então a esportes ouviu isso e resolveu dar uma boa melhorada. E essa melhorada aí podemos ver no PC. Essa melhorada, quer dizer. Podemos ver em PC, consoles e em vários aí. Mas em PC, os gráficos aí são muito melhores. Não tem tanto serrilhado que nem em consoles. Passar a bola aqui. E também eles... O atacante passa. Quando você faz o passe, ele já passa a correnta para receber do outro lado. Você segura o LB e ele já passa a correnta para o outro lado para receber o passe. Eu achei muito bom. No P.V. No S.O.C.R. Você aperta o R3 que o jogador passa para receber o passe. E aqui já é o L1. Você aperta o L1 e aperta o A ou o X. Correspondente aí o botão do seu videogame, do seu console ou do seu controle. Sei lá. E é isso aí. E a narração aí do Thiago Leifert. Comentários do Caio Ribeiro. Eu assim, eu não curti tanto a narração. Mas os comentários aí estão um pouco melhores, vai. Mas eu achei que seria algo melhor, né? Mas eu não se esperava muito, né? Porque o Thiago Leifert não é narrador. E o Thiago Ribeiro é meio a boca. Eu não achei um super comentarista. E também não foi um bom jogador como a Globo fala, né? Que foi um super craque. O craque Caio Ribeiro. Não foi tudo isso, não. E eu acharia melhor que a E-Sports tivesse contratado um narrador profissional. E não um apresentador de programa. Mas assim, eu acho o Thiago Leifert bem divertido. Ele zoa bastante. E até que não ficou tão ruim a narração. Ele fala bastante call names. Ele fala bastante coisas aí durante o jogo. Apesar que tem horas aí que ele não fala nada. Nada mesmo. E o nível de detalhes do jogo está muito elevado. Muito real. Deixa eu dar uma pausa aqui. E colocar no replay pra vocês verem como estão os jogadores. Estão bem reais. Bem parecidos aí. Aos da vida real. E fizeram muito bem feito. Opa. Caramba, tá difícil aqui. Beleza. Aqui é o Juizão. Com a... Com o logo aí da FIFA. Aqui é o Davi Villa. Tá na cara aqui é o Davi Villa. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Certinho a face dele. O Messi está idêntico. Está muito real. A forma dele correr. De chutar. Ele está idêntico. Idêntico. Opa. Passei de novo. Voltei sem querer. Aí o Cacilias. Está bem real também. O... Qual é o nome desse cara? Não sei. É o Arbeloa. Eu não lembrava o nome dele. O Pepe. O... O Keidira, né? Não. O Sérgio Ramos. O Fabio Coentão. O Keidira. Agora sim, né? O Thiago Alonso. O Thiago Alonso. É isso mesmo. O Di Maria. Igualzinho. Perfeitamente igual. Muito real. E até parece que tem a marca dos mamilos ali na roupa. Porque está molhado, né? E bem real. Eu amo curtir muito. E finalmente o Cristiano Ronaldo. Está totalmente igual. Está bem parecido. Não. Totalmente igual. Ah. Está igualzinho. Bem parecido mesmo. E o Ozil aí. Bem parecido também. Bem feito. E por fim o Benzema. Muito parecido mesmo. Vamos aí. E Alves. E para não enrolar muito aí. Vamos para uma outra modalidade aí de jogo do FIFA. Vamos sair. E o FIFA está totalmente atualizado em relação a elencos. Em relação a clubes. Uniformes. Apesar que alguns times estão sem licenciamento. Ou seja. Estão sem o nome do time real. Estão sem o uniforme real. E por aí. E aqui vocês podem ver a fase do time. O Bayern de Mônica está uma boa fase. Juventus também. Fiorentina também. O Schalke também. E o Leire também. Milan não. Valencia não. Malaga não. E o Bayern não. Uma má fase. E também podemos ver jogadores de uma boa fase. Cristiano Ronaldo numa boa fase. Ribeiri. Xavi. Pilo. Sérgio Ramos. Van Perso. Agüero. E outros aí também numa boa fase. Soares. O Avidal. Vidal não. A. Vidal. Numa má fase. Estão. Mascherano. De Rossi. Boteng. Caçando. De Natale. Demelito. Hantelar. Montolivo. Marchetti. Robinho. E outros aí. Jogos da semana. São jogos. Que aconteceram na semana. Que aconteceram. Ou aconteceram. O jogo do Arsenal. Conta o Tottenham. Esse time eu não conheço. Melhor não falar. O jogo aí do Manchester City. Conta o Real Madrid. Que foi um a um. Se não me engano. E aí a foto aí dos jogadores. E os melhores jogadores do time. Como eu já tinha falado. Encontros ao vivo. São os próximos jogos. Da. Da Copa. No caso de São Paulo. No Brasileirão. Ele enfrentará o Corinthians. Na última rodada. E por último. Ponte Preta. Que não está totalmente licenciado. O escudo não é o. O escudo da vida real. E o nome também não. E o FIFA Ultimate Team. Teve umas melhoras aí. Mas não teve muita diferença. Load. Demorado. PC do Tarzan. Carregou. Carregou. E aí. Dei esse novo. Essa nova interface. Interface. Muito show de bola. Bem like a boss. E aqui. Você disputa um torneio. Com um jogador. E aqui. Você disputa. A temporada. Um jogador também. Que é offline. E você aqui. Pode disputar o torneio. Online. Valendo pontos. E aqui. Temporada. Que. É como se fosse. Temporada. Online. Assim. Mas sem. Sem ter um time montado. E aqui. Desafio da seleção da semana. Você terá que desafiar esse time. É um time. Que está em uma ótima fase. Você terá que desafiá-lo. E aqui. Você pode jogar online. Com. Não. Você pode jogar offline. Com o elenco do seu amigo. E aqui. Jogar online. Com o elenco do seu amigo. Contra o seu amigo. Online. Ao vivo. E aqui. Os elencos. Que é o seu elenco atual. O elenco do seu time. E aqui. O nome do meu time. É aqui. O Jiro Gamer. E eu confesso. Que não joguei ainda. O Ultimate Team. É só iniciei. Para fazer o vídeo. E aqui. O seletor de elenco. Tarefas do manager. E criar o elenco. Loja. Você pode comprar jogadores. Jogadores. Pacotes. De ouro. Prata. Ou bronze. Dependendo do pacote. Você. Pode. Arrematar jogadores bons. E aqui. É um lugar. Onde você faz trocas online. E coloca seus jogadores. Em leilão. É. Jogadores. Uniformes. Bola. Ou habilidades. Porque ele tem vários tipos de cartas. Carta de habilidade. Carta de contrato. Carta de cura de lesão. E assim vai. E aqui. É a lista de troca. Não estou vendendo nenhum. E nem vendi nenhum. Lista de observação. Deixei nenhum em observação. E nem. Estou com nenhum jogador. Em observação. E beleza. E aqui. É meu. É. Começar o clube. 22 jogadores. E aqui. É os placares líderes. Está em primeiro aí. Meu amigo. Dele Bruth. O Jiba. Não. Não está. No Ultimate Team. Que é meu parceiro aí. Super parça. Meu grande parça. E eu sou em oitavo. Claro né. Porque eu nem comecei. Meu Ultimate Team. Beleza. Vamos sair do Ultimate Team. E vamos para. Algo mais interessante. Temporadas. Também é interessante né. Ultimate Team. Vamos para a outra parte. Aqui é a temporada. Onde você pode pegar qualquer time. De qualquer. Qualquer liga. E disputar online. Dessa forma. Você vai subir de divisão. No meu caso. Estou na quarta divisão. E. Alcançando 16 pontos. Eu posso subir de divisão. E 19 pontos. Ser campeão da divisão. E se eu não alcançar 10 pontos. Eu não posso. Subir de divisão. Eu posso ser. Repaixado da divisão. Vamos aí. Na partida. E agora. Você pode. Modificar seu elenco. E a formação. E o jogo atualiza. Para você não precisar. Ficar fazendo a formação. Toda vez que. For jogar. Deixe eu voltar. Ah. Espera aí. Deixe eu voltar lá. De novo. E aqui. A sala de troféus. Cada troféu. Que você ganhou. Na temporada. E aqui. Eu só tenho. Seis. Não. Cinco troféus. Beleza. Deixe eu voltar. E o modo carreira. Continua. Que nem no FIFA anterior. Tem um. Modo técnico. E um modo de. Jogador. Para você fazer um tipo. Bia Pro. Lé. Porque eu não lembro. O tipo. O nome da. Da carreira de jogador. E aqui. Tem vários tipos de jogos online. Aqui. Contra. Contra seus amigos. Temporadas aí. Para clubes. Jogos personalizados. E meu FIFA 13 online. Para você. Saber como. Estão as configurações. Do seu FIFA. E jogos de habilidade. Para você aprimorar. A sua capacidade. De passe. De chute. De. É. Cobração de pênalti. E. Outros tipos aí. De habilidade. E aqui. Tem o passe rasteiro. Que. Nesse exercício. Tem que passar a bola. Para o jogador destacado. Use. LS. Para mirar. Para mirar. E A. Para definir. A força de um passe. Quando vários jogadores. Estão em uma mesma direção. Você pode definir. Quem vai receber a bola. Pelo tempo de carregamento. Da força. Aí temos aí. O. O bronze. Prata. Ouro. E desafio final. Cada. Cada um desses desafios. Você. Gera uma pontuação. No nível de bronze. Você. Gera 5 mil pontos. Prata 6 mil. Ouro. 6 mil 500. E desafio final. 25 mil. Pontos. Beleza. Vamos aí. Para o bronze. Para vocês terem uma ideia. De como que é. Tem que fazer um passe. Para essa placa amarela. Para aquela outra. Eita. Errei um passe. Direcionei errado. Acertei esse passe. Nossa. Errei de novo o passe. Aê. Acertei. Vou fazer mais um aqui. Eu tenho que começar. A pontuação que pede. Aê. Acertei. Começa aí. Com 10 chances. Para você. Poder acertar. 10 chances. São bastantes chances. Acertei. 3500 pontos. 5 mil. 5 mil para 168. Acontecei o nível de bronze. Beleza. Vou sair. E aí. Sair. Modos de jogo. Seja um crack. O jogador. Seja um crack também. No modo goleiro. Torneios. Você pode criar um torneio. Agora. Eu achei muito bom isso. Muito da hora. Número de times. Eu posso colocar o quanto eu quiser. Não. Mentira. Posso colocar no máximo. 24 times. Preencher automaticamente. Sim. Nome do torneio. E opções avançadas. Beleza. Posso colocar o nome do torneio. Se é copa. Se é liga. Não. Não é copa. Só copa mesmo. E é isso aí. Vamos voltar. Tem. Opção de mata-mata. Grupos de mata-mata. Mata-mata. Ia falar mapa-mapa. Bosta. Personalizar o FIFA. Você pode colocar a música do seu PC pro FIFA. Centro de criação. Eu não sei o que é isso direito. Você pode editar o seu time. E assim você pode atualizar. Opa. Volta. Atualizar o seu FIFA. Mas no momento já está atualizado. Não preciso atualizar novamente. E aqui é a loja do FIFA. Você pode comprar DLCs. Isso aí você paga com dinheiro. Então pessoal. É isso aí. Eu já falei. Tudo que eu deveria falar do FIFA. Eu acho né. Que eu falei tudo. Se não me engano não tem mais nada. E só o mesmo aqui ó. Tutorial de. De. Interativo. Pra quem não sabe jogar. Pode ver esses tutoriais. E a arena de treino. Que não mudou muito em relação ao FIFA anterior. Caramba. Ah. E só mais uma coisa. Você pode aumentar a sua barreira nesse FIFA. No FIFA anterior você não podia aumentar o nível da barreira. Agora você pode. E também você pode colocar. Três carinhas. Três atacantes para cobrar a falta. Então fica. Um do lado. E outro do outro. Quer ver? Opa. Apertei errado. Deixa eu ver aqui. Jogo treino. Não. Volta. Criar jogada de saiada. Você pode fazer uma jogada de saiada. Aqui ó. Esse jogador aqui vai correr. Pra cá. Vou gravar minha jogada. Beleza. E esse aqui vai pra área. Beleza. Isso aí manjove. E esse aqui vai correr pra cá. Certo. Vamos lá testar. A minha jogada. Mas eu vou chutar direto primeiro. Uh. Passou perto. Continua minha jogada. E eu posso chamar o terceiro cobiador. Ou o segundo cobiador. Eu vou usar. O terceiro cobiador. Pera aí vai ser isso mesmo. Ae. Aí você pode usar um terceiro cobiador. E tem uns tipos aí de jogada que eu não sei ainda. Que eu sou nome nesse FIFA. Posso soltar aqui. Certinho. Vai pra fora. Beleza. Vamos sair. Porque aqui. Já não deve interessar mais. Tem uma par de dribs novos aí. Você pode chutar no ar. Assim ó. Que nem aquele dribs do Valdivia. Então pessoal. Dessa vez eu terminei de falar tudo do FIFA. Todas as novidades. Eu acho né. Ainda tem esse daqui né. Você pode comprar uma comemoração. Você pode comprar. Mais espaço no seu elenco. Vantagem na defesa. De craque na carreira. Notícias. O que meus amigos fizeram. E o que eu fiz. Os desafios do dia. O Mark 2 com o Spurs. Após esse clube. Aí no São Paulo. Tem 32 mil. 278 torcedores do FIFA 13. E aqui são os líderes. Que estão aí na minha frente aí. Meus amigos. Que estão acima de mim. O Giba está em terceiro. Estou em quinto lugar. O Cuiabana em décimo. E o primeiro Link Suzarte. Firmeza. Ai ai. Então pessoal. É isso aí. Dessa vez eu confirmo. É isso aí. Eu agradeço pela sua paciência. Por ver esse vídeo. Se você curtiu. Dê like. Se achou o like a boss. Favorita o vídeo. E comenta aí o vídeo. Fala aí se você achou bom. Se você achou ruim. O que você achou do novo FIFA. Se vê os comentários estão ruins. Se eu falo bossa. Ou se eu falo bom. Bom ó. Já falei bossa. Se eu falo coisas úteis. E comenta aí. E comenta aí por favor pessoal. Avalie o vídeo. E é isso aí. Valeu pela sua visualização. E falou. E aí rapaziada. Beleza. Com Juru Ega mais uma vez. E agora estou pedindo para vocês curtiram esse vídeo. E se vocês curtiram mesmo. Favorito o vídeo. E também assista a análise do Pro Evolution Soccer 2013. Eu agradeço aí pela sua visualização. E falou.